Música Eu me mando embora, sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pega as sossegas e pega o pau Eu roubo a baiana, mas eu levo você Não me mando embora, sou sua amante Eu sou do amor e venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pega as sossegas e pega o pau Eu roubo a baiana, mas eu levo você Sou eu quem trabalha e paga a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero enfim o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero enfim o direito De ter você homem safado pra mim Não me mando embora, sou sua amante Não me mando embora, sou sua amante Socorro a mulher e venhou me buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pega essas queiras e quebra o pão Eu morro a maior maior por você Sou eu quem trabalha para a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você como estampado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você como estampado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você como estampado pra mim